Neto detonou o zagueiro do Corinthians, Kaká, não ia dar outra. Isso porque, após a vitória do Corinthians em cima do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro foi infeliz com algumas palavras pra cima da mídia esportiva, rapaziada, e não deu outra. Neto, em seu programa dos donos da bola, desceu a lenha sem dó pra cima do zagueiro e não perdoou. A gente vai ver essa história e ainda o zagueiro tomando uma multa pesada do Corinthians. Em relação a você, Kaká, é o seguinte, se você mandou todo mundo tomar caju da mídia, pô, você tem que ser macho, irmão. Você tem que ser homem. Aguenta firme o que você falou. Aqui nesse programa, ninguém, ninguém falou mal de você em relação aos gols contra que você fez. Ninguém, muito pelo contrário, só teve elogios pra você. Agora você, quando você manda todo mundo tomar caju, não é isso? Ah, nossa, os gols contra que você fez, você tá com 15 pontos. Você tá achando que você é o Gamarra? Você acha que você é o Chicão? Você acha que é o seu Domingos da Guia? O que você pensa que você é, cara? O que você ganhou no Corinthians? O que você é? Qual é a visão que você... A hora que eu escutei essa coisa aí, mas tudo bem, eu tenho perdão a todo mundo aí. Aí, o que você pensa que você é? Como é que você pode falar uma besteira dessa? E vocês que vão pegar agora o que eu falei aqui e transformar isso na internet, do palavrão que saiu sem querer... Não tem problema nenhum também, porque eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo. E que dificilmente sai palavrão meu aqui. E eu sou responsável mesmo. Agora, eu banco que eu sou responsável. Você, depois de meia hora, você arrega. Depois de meia hora, você pede desculpa. Depois de meia hora, você pede... Ah, não quis falar... Eu quis falar sim. Você quis falar sim. E que, por sinal, você tem cinco gols com a camisa do Corinthians. Ser artilheiro do Camargo Brasileiro, com três gols. Olha a fase do centroavante, né? Um zagueiro. Olha a fase do centroavante, que tem dois gols e o zagueiro tem três. O zagueiro que, até nas suas redes sociais, tentou se desculpar logo após o incidente de ter mandado a mídia lá para aquele lugar. Ele falou da seguinte maneira, rapaziada. Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time. Mesmo com a vitória, tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e o trabalho do jornalista. Página virada. Seguimos em busca do melhor para o Corinthians. Mas a coisa não parou por aí, não, rapaziada. Isso porque, como foi divulgado pelo meu timão na tarde dessa quarta-feira, rapaziada, o time do Corinthians e a diretoria multou aí o zagueiro. Se liga na matéria. A diretoria do Corinthians aplicou a multa ao zagueiro Kaká pelas ofensas preferidas ao jornalista na zona mista na vitória sobre o Criciúma na última terça-feira. O valor da punição não foi detalhado, mas a cúmula alvinegra se surpreendeu com a atitude do jogador que demonstrou arrependimento em reunião com os dirigentes. É, deu resenha. Segundo a informação que foi dada inicialmente pelo Jair, confirmada pelo meu timão de acordo com a reportagem em conversa com a diretoria do Corinthians. O que vocês acham dessa atitude do zagueiro? Ele ter falado isso aí pra mídia, que não tô nem aí que eles vão pra aquele lugar. O fato é que o Corinthians, com o resultado aí ganhando do Criciúma na Neoquímica Arena, ficou em 17º colocado aí no Brasileirão, rapaziada. Tendo em vista que o Grêmio tá jogando com o São Paulo hoje, está perdendo a partida. Então, queira ou não, é um distanciamento aí dos times lá da parte de baixo. O Fluminense mesmo com 8 pontos. Atlético-Oeniense também perdendo para o Vasco, com 11 pontos juntamente com o Grêmio. O Corinthians, que venceu na rodada, tá com 15 pontos. E as próximas partidas do Corinthians ficou da seguinte maneira. O Corinthians vai pegar o Bahia fora de casa, depois pega o Grêmio em casa, o Grêmio que tá perdendo pro São Paulo. E aí, na sequência, pega o Atlético-Mineiro também fora de casa e recebe o Juventude em casa. Bragantino lá pro mês 8, o Corinthians recebe em casa. Então, tem que vencer essas partidas pra, consequentemente, fugir aí da zona do rebaixamento. Mas, quero saber a opinião de vocês. O que você já achou referente à declaração do Zagiru Cacá, que fez o gol da partida, fez alguns gols contras e até o primeiro gol do Criciúma, a bola resbalou nele. Parece que ele é meio sem sorte nesse quesito. E aí, depois, o Crac Neto ficou revoltado e detonou aí, até chamou. Será que ele é quem? Será que ele é o Gamarro, o Chicão? Deu muita polêmica. Comenta aí, segue nós e valeu!